Distância não é barreira, não sei qual é a condição que você está agora, não sei o que andaram a falar contra você, tudo é possível para aquele que crê, desenvolva a tua habilidade, desenvolva a tua fé, crê em Jesus, Ele é o único que salva, não é pastor, é Jesus, é Jesus, não anda a buscar conselhos em vão, porque vão matar a tua fé, creia, porque tudo é possível naquele que crê, no nome de Jesus.